Olá pessoal, tudo bem? A Casa das Artes em Belém está exibindo uma mostra audiovisual chamada Amazônia Mapping em Realidade Virtual. O evento propõe uma experiência imersiva no metaverso com obras de artistas locais. Os filmes são exibidos em realidade virtual de forma gratuita. Saiba mais detalhes em aprovinciadopará.com.br. O projeto Literatura para Gente Miúda em Verso e Prosa da Biblioteca Artuviana tem como objetivo propor a vivência fora das telas por meio de diversas atividades como teatro, jogos lúdicos e sessões de filmes. Saiba mais detalhes em aprovinciadopará.com.br. E para encerrar, a Fundação e o Instituto Carlos Gomes abriram inscrições gratuitas para os workshops do Festival de Música Antiga que ocorrerá no próximo dia 24. As inscrições são gratuitas e você pode saber mais detalhes em aprovinciadopará.com.br. E você já sabe, siga nossas redes sociais e fique por dentro das principais notícias. Um beijo e até qualquer hora!